Música No TV Repórter de hoje vamos falar sobre a realização da Copa do Mundo em Porto Alegre. Como a capital dos gaúchos está se preparando para sediar o Mundial de Futebol e o que vai ficar para a cidade e seus moradores depois que o evento passar e os turistas forem embora. Música A realização de um evento dessa grandeza necessita de uma série de coisas. A série de ações em diferentes áreas. Para centralizar todas as decisões foi criado um Comitê Estadual Gestor para unir todas as informações e garantir que tudo saia perfeito. O que o Comitê Gestor faz? Ele dialoga com todas as frentes. Nós temos uma relação direta com a cidade-sede Porto Alegre, nós temos uma relação direta tanto com o qual local quanto com o qual nacional. Então nós criamos essa relação e a partir dela a relação com a FIFA. Quando gerenciamos as ações, discutimos as necessidades, dialogamos em cima daquele plano de trabalho apresentado pela FIFA ao Brasil e aos estados a partir da definição das sedes e também articulada de forma especial com o Esporte Clube Internacional, que é o estádio privado da Copa aqui no estado do Rio Grande do Sul. Para as autoridades representantes das áreas envolvidas no evento, o principal benefício que a Copa do Mundo está trazendo é para o turismo. Com o Mundial vem a oportunidade de divulgar Porto Alegre para o mundo. Os turistas virão independente daquilo que a gente acha da cidade e, incrivelmente, começou esse despertar da cidade, esse olhar para a cidade diferente sobre as suas belezas e compreender que o turismo não é só fazer lazer, não é só visitar atrativos turísticos. São 10 mil pessoas pegando táxi, 10 mil pessoas indo a shopping, 10 mil pessoas que fazem no mínimo duas refeições por dia, são 20 mil refeições. Então, portanto, isso acaba gerando um impacto bastante importante na nossa cidade. De onde virão os torcedores? 40% de Porto Alegre e região metropolitana, 20% outras cidades do estado e Santa Catarina, 20% do restante do Brasil e 20% de outros países. A Secretaria de Turismo está capacitando seus profissionais e também irá contratar novos para auxiliar na recepção dos visitantes estrangeiros. Nós pretendemos ter uma rede bastante significativa de pessoas qualificadas com a informação turística. Nós vamos contratar intérpretes, guias, bilíngues, trilíngues. Isso tudo, ainda que não seja material, é legado. Serão construídos oito pórticos de boas-vindas nas entradas da cidade e colocadas placas de sinalização no caminho do Gol, que é o trajeto do Centro Histórico ao Beira-Rio. Serão montados pelo menos 10 pontos de orientação e informação turística, os chamados points, e 5 centros de informações turísticas, os sites, como este localizado junto ao mercado público. Com a presença dos turistas estrangeiros, a folheteria também mudou. Agora ela é bilingue, em inglês e espanhol, com frases básicas para garantir a comunicação. E em cinco temas, aeroporto, hotelaria, transportes, restaurantes e compras. Uma boa hospedagem e um bom serviço são partes fundamentais do bem receber. O Sindicato da Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre está se preparando para a chegada dos turistas. A nossa preocupação era com a área de atendimento, de serviço ao turista, dentro da rede hoteleira e dentro do setor de gastronomia. Nós queremos cursos focados para a Copa. Nesta rede de sushi, com três restaurantes em Porto Alegre, 24 funcionários fizeram os cursos de capacitação do Sindipoa. É importante, não só para o nosso trabalho, mas como para a vida. Dessa maneira, acho que fica mais fácil para todos. Nós temos com o Sindipoa, com o Sebrae, cardápios traduzidos em inglês e em espanhol. Nós estamos modificando dentro do restaurante algumas placas de informações, como toalete, como saída de emergência, como entrada e saída, para facilitar mais para o turista. Para contribuir na capacitação dos profissionais gaúchos, foi criado o projeto Senac em Campo. Até agora, mais de 270 mil pessoas passaram pelos cursos da instituição. E a estimativa é que até junho, mais de 18 mil pessoas participem. Tudo gira em torno do inglês, desde a informática, quanto a parte de turismo, visando a nossa Copa do Mundo, por exemplo, um simples manual ou a explicação de um voo em um aeroporto, em uma própria rodoviária, para poder recepcionar bem os turistas. Comigo aconteceu de eu não conseguir explicar coisa simples de um endereço bem próximo aonde eu estava, porque eu não tinha a língua inglesa. Então, a ideia é poder ajudar para ser ajudado, porque com a vinda deles, muita coisa boa vai acontecer para a gente poder fazer essa troca de conhecimento. Entendemos que esse é o grande legado que deixamos dentro da nossa missão, de educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, capacitar a comunidade e todo o Estado para receber a Copa. E, posteriormente, também levarão essa capacitação para as suas vidas. Por ser um Estado de fronteira, a Copa poderá atrair uma grande quantidade de turistas pelas rodovias. Em função disso, o apoio ao trabalho nas estradas de acesso será uma preocupação a mais na organização do evento por aqui. A gente tem buscado fazer todo um trabalho de preparação desde 2012. Nós temos um projeto de reestruturação dos centros de atenção aos turistas na região de fronteira. São quatro centros de atenção na fronteira com a Argentina e outros cinco na região de fronteira com o Uruguai. Todos eles fronteira seca. Então, é um trabalho de preparação de infraestrutura, mas também de quais serviços nós vamos estar oferecendo para esse turista que ingressar no Brasil. Essas informações são importantíssimas para que ele faça da sua estadia a melhor possível durante os dias que estiver aqui. Porque no turismo, o que conta mesmo é a informação. Com o esgotamento das rodovias, a busca de meios de transporte alternativos se torna cada vez mais necessária. O projeto do catamarã até o Beira-Rio não vingou. O metrô ficará pronto apenas em 2015. Mas o aeromóvel, unindo o aeroporto à estação Trens Urb de mesmo nome, já é uma realidade. Inventado por um gaúcho e vendido para outros lugares do mundo, o aeromóvel finalmente volta para casa. Mais de 20 anos depois da sua criação, o serviço chega a Porto Alegre para atender os moradores da cidade, os gaúchos e os turistas. O aeromóvel tem várias funções e a razão que levou à construção dele também foi a Cama do Mundo. Esse projeto aqui foi uma resposta a essa questão também, de acessar os meios de transporte público aos aeroportos. Nós gastamos R$ 0,57 para transportar 152 pessoas do aeroporto até a Trens Urb e transportar de volta. Do ponto de vista do custo, é muito mais barato. Do ponto de vista energético, consome um quarto da energia de um sistema de ônibus tradicional por passageiro quilômetro. As adequações do trânsito são parte importante para que a rotina da cidade se mantenha, mesmo com o aumento do número de carros circulando durante o evento. As obras de melhoria são muitas, como essa entre as avenidas Aparício Borges e Bento Gonçalves. Um viaduto está sendo construído para facilitar o acesso da Zona Norte à Zona Sul. O resultado dessas obras ficará como legado positivo após o Mundial. Obras que vieram com a Copa. Avenida Voluntários da Pátria, Avenida Severo Dúlios, Avenida Divaldo Pereira Paiva, Avenida Tronco, Viadutos da Terceira Perimetral, Complexo da Rodoviária, Sistema de Monitoramento dos Corredores de Ônibus, Projeto dos Ônibus Rápidos, Aeroporto Salgado Filho, Transferência das Vilas Dique e Nazaré, Projeto de Reforma do Estádio Beira Rio e Projeto da Arena do Grêmio. A cidade ainda tem muitas obras em andamento e algumas delas não ficarão prontas para a Copa. Aqui nós estamos falando de uma carteira em torno de 800 milhões em corredores, viadutos e assim por diante. Então, embora grande parte dessas obras não sejam entregues até o evento Copa, os recursos já foram liberados pelo governo federal em parceria com a Prefeitura Municipal. Portanto, é um legado fundamental, importantíssimo para a cidade que vai ter um salto de qualidade, principalmente na reforma e na ampliação dos seus corredores, faixas exclusivas e também viadutos que facilitarão o fluxo e o ordenamento do sistema de mobilidade em Porto Alegre, que é, enfim, o grande epicentro, digamos, da mobilidade no estado do Rio Grande do Sul. O Estádio Beira Rio, palco dos Jogos do Mundial, é parado obrigatória. Saiba como o Esporte Clube Internacional se preparou para receber esses jogos e o que fica para o clube e para os torcedores.